Olá pessoal, aqui é o Alvarim falando com vocês, Jato do Canadá, e hoje com um pouquinho mais de roupa, e ó, não sei se dá pra ver pela câmera, mas com bastante fumaça aqui cada vez que eu falo. A gente realmente está tendo uma época de bastante frio aqui, pra quem tem acompanhado as notícias, não só no Canadá, mas nos Estados Unidos também, diversas cidades tiveram essa queda brusca de temperatura, com uma quantidade de neve acima do normal, o que vem gerando sérios problemas, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Canadá também. E aí um pouco por conta dessa mudança, dessa queda de temperatura que já era previsto aqui pra gente, eu precisei desviar um pouquinho a minha atenção pras plantas que precisariam ser protegidas durante esse inverno. Como a minha greenhouse não estava 100% preparada, porque eu queria aprimorar um pouco mais a questão do isolamento térmico, evitar alguns problemas que eu tive no inverno passado com relação ao mofo, então eu vou voltar um pouquinho no tempo e mostrar pra vocês como a minha greenhouse estava e o que eu estava fazendo à época, quando eu percebi que a temperatura ia cair. Eu subi aqui o aquecedor e o ventilador pra cima da bancada, porque eu estou terminando de colocar o isolante térmico, ele até reflete um pouco da luz, mas a atenção dele realmente é fazer um isolamento térmico. Eu já fechei aqui com essa fita, que é uma fita anti-umidade, ela funciona como uma barreira de umidade, já coloquei aqui no teto, aqui na porta também, então eu estou terminando, agora eu vou fazer esse lado aqui que é um pouco mais suplicado, porque tem a parte elétrica, enfim, mas a intenção é cobrir o máximo possível aqui pra reter o calor aqui dentro, né, e não ter um custo tão alto com esse aquecedor. Esse filtro de linha que está aqui, ele não é um filtro de linha que eu consiga programá-lo e controlá-lo remotamente, mas pelo menos eu consigo programá-lo aqui pra ele ligar, desligar a luz, ligar o ventilador, enfim. E o meu termostato, como vocês podem ver, nesse momento aqui dentro está 10.3 graus, né, e ele está aqui com esse ledzinho, ó, cooling, né, que seria resfriar, porque esse termostato ele tem duas tomadas, ó, essa da esquerda está escrito cooling, que é pra resfriar, e é da direita, está escrito heating, que é pra aquecer. Então como a temperatura aqui, aqui dentro agora, está acima da que foi configurada, então ele está querendo resfriar, né, não é o caso, porque o frio aqui eu não preciso, e a minha intenção dessa vez é ter essa greenhouse aqui a uma temperatura de 5 graus, talvez até um pouco menos, talvez até eu desço aqui pra 4, 4, 3, porque aí me ajuda a salvar, né, dinheirinho pra não desperdiçar tanta energia com esse aquecedor. Bom, de lá pra cá eu cheguei, eu terminei mais alguns pedaços, eu não consegui fazer tudo aquilo que eu havia planejado, no entanto, foi o necessário pra que eu já conseguisse trazer algumas das minhas árvores aqui pra dentro, principalmente aquelas que não têm resistência a uma temperatura tão baixa como menos 20, menos 30 graus. Aqui dentro da minha greenhouse, eu já trouxe algumas árvores, né, pra passar, ou porque elas não suportam temperaturas muito abaixo de zero, ou porque eu já quero mantê-las aqui pra acelerar, dar um período extra de crescimento pra elas, então eu tenho uma aqui que tá bem fraca, né, eu não sei o que tá acontecendo com ela, que é o meu Junipero Toigawa, ele tá bem fraquinho, então eu não sei se ele tá com alguma doença nas raízes, enfim, mas eu vou, eu vou esperar quando estiver chegando próximo da primavera, eu vou fazer o transplante dessa árvore. Aqui estão os dois Larches, que eu coletei há pouco tempo, né, eu já trouxe aqui pra dentro, ali atrás é o que eu já tenho há algum tempo, que vocês já conhecem, tá, tem algumas outras árvores aqui no fundo, né, e algumas delas até aqui eu não apresento há algum tempo, enfim, mas serão, elas terão participações especiais em futuros vídeos, assim como essa, né, que tá aqui embaixo também. Aqui dentro agora, a temperatura é de 5.3 graus Celsius, e eu tô mantendo a temperatura a não menos do que 3 graus. Inicialmente, eu pensei em pegar este pallet aqui que eu tinha, que agora está desmontado, e que eu cheguei até a gravar vídeos mostrando o pallet montado e o processo de desmonte dele, pra construir uma caixa de madeira, pra colocar aquele meu Larche maior, uma vez que eu não tenho um vaso aqui, quer seja de plástico, cerâmica, ou até de madeira, grande o suficiente pra aquela árvore. Mas, depois de desmontar, eu vi que, embora até é muito interessante, e eu me interessei por esse pallet aqui, justamente pela quantidade de cascas de árvore que tem aqui, eu achei que até que ia ficar bonito, só que essa madeira aqui, ela me pareceu não ser de muito boa qualidade. Então, eu fiquei com medo de fazer uma caixa com ela, e de repente não resistir e acabar tendo que trocar, ou tendo que remendar alguma coisa muito rápido. Como eu tenho outros dois pallets, então eu separei um deles, que eu acho que vai ser bem melhor pra construir uma caixinha de madeira bem legal pra aquela minha árvore. Olhando aqui essa distância, pelo menos assim, de olho, me parece ser o suficiente pra acomodar aquela árvore. Lógico que eu preciso ir lá tirar ela, ela tá completamente descoberta por neve agora, eu preciso ir lá tirar a neve em volta, dar uma conferida pra ter certeza de que é o espaço necessário, né, pra caber aqui nesse quadrado, mas assim, mais ou menos de olho, eu acho que dá. Então eu vou lá agora dar uma medida, e aí na volta eu já vou começar a cortar aqui essas madeiras e tirar pra montar o caixote que eu quero pra colocar essa árvore, e deixar ela aqui preparadinha pra quando vier a primavera, quando ela começar a brotar, eu fazer o restante das manutenções que serão necessárias. Engraçado que, por conta do peso da neve, alguns galhos estão pra baixo. Infelizmente eu quebrei alguns aqui, mas, como vocês veem, tem uma quantidade de neve muito grande aqui. Bom, mas eu soltei. Antes de eu continuar, deixa eu contar pra vocês aqui um pouquinho da minha estratégia. Inicialmente eu havia pensado em utilizar essa parte aqui como fundo, mas, eu não sei se vocês conseguem ver, aqui tem uma rachadura grande, o que tornaria essa região aqui frágil. Eu tava vendo esse prego aqui, esse pallet foi montado usando pregos, e ele tá tão bem preso, que se eu tentar tirar, vai acabar rachando mais a madeira. Aqui também tá faltando um pedaço, e do outro lado, dessa outra metade que eu cortei, também tinham diversas rachaduras. Então o que eu pensei? Vou utilizar do lado de cá. Desse lado, também tem uma rachadura grande aqui, e como isso aqui vai ser o fundo, isso poderia trazer alguma fragilidade, poderia ser necessário colocar alguma coisa extra aqui. Então, por conta disso, eu acabei utilizando esse lado aqui, que é o lado que tá lisinho, não tem nenhuma rachadura. Essa, pra não comprometer essas madeiras aqui, porque eu pretendo reaproveitá-las, eu tenho um resto aqui, de um stud, que eu utilizei pra montar greenhouse, que é quase do tamanho que eu preciso. Tá vendo? Eu só preciso tirar aqui, um pedacinho, esse pedacinho aqui extra. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa madeira aqui, pra lateral, vou reaproveitar as madeiras, que eu já soltei daqui de cima, pra aqui pro fundo, e algumas aqui pra essa lateral também. E aí praticamente, tá pronto esse caixote aqui de madeira. Então, eu vou começar a montar isso aqui agora, vou reaproveitar o máximo de pregos que eu conseguir, pra não jogar nada fora, reaproveitar aqui o máximo, e se for necessário, eu coloco alguns parafusos aqui extras, pra poder segurar isso bem, mas vou reaproveitar toda essa madeira, e essa madeira aqui também, eu vou tirar algumas aqui, mesmo com rachadura, elas serão suficientes, talvez, pra colocar aqui na lateral, ou eu vou utilizar madeiras daquele outro pallet, eu vou ver qual que fica aqui mais adequado, e vou começar a montar esse caixote. Depois de medir tudo, cortar todas as peças que eu precisava, usar os pregos que eu pude usar, eu tive que incluir alguns parafusos também, para reforçar, está pronto aqui, a minha caixa, o meu vaso de madeira, todo, com exceção desse pedaço aqui, tudo aqui, veio de um, vieram na verdade dois pallets, eu incluí esses furos aqui, para ter uma drenagem melhor, embora aqui, por exemplo, essa madeira aqui, veio de um outro pallet, não do pallet que doou, a maior parte das madeiras aqui, embora tenha um afastamento grande aqui, eu também incluí esses buracos, que é para realmente ter uma boa drenagem, ter certeza de que não vai ficar água empoçando aqui, quanto, geralmente, quanto mais raso é o vaso, maior a probabilidade dele empoçar água, porque ele não tem a força, a pressão da gravidade, para escoar toda a água, aqui embaixo, eu adicionei, esses dois pedaços aqui também, que vieram do outro pallet, para não só, para que sirva de pé, então, dependendo de onde eu coloque, eu não vou estar obstruindo, essas passagens aqui, então a água vai poder escorrer à vontade, mas também para eu ter um local, para apoiar a mão, quando eu quiser pegar, então, quando eu quiser levantar o vaso do chão, eu vou poder colocar a mão aqui, de maneira mais fácil, sem precisar fazer força, para tirar do chão, eu já tenho isso aqui, no alto, para poder pegar, então o vaso, essa caixa de madeira aqui, está pronta, então o que eu preciso fazer agora, é reorganizar aqui a bancada, para trazer a minha árvore para cá, fazer uma limpeza bem superficial, da matéria orgânica, que veio com ela por cima, já preparar aqui, a cama de substrato, para poder prendê-la aqui, eu vou precisar prender essa árvore, porque como ela precisa desenvolver, novas raízes, é importante, que ela esteja bem firme aqui nesse vaso, que ela esteja bem segura, para não acontecer, das raízes mais novas se quebrar, então isso vai ajudar bastante, essa estabilidade, vai ajudar com que a árvore, realmente se recupere mais rápido, eu tive que trazer a árvore, aqui para dentro da Greenhouse, e tive que aumentar, também a temperatura, porque logicamente, tudo isso aqui estava congelado, então eu não teria como fazer, absolutamente nada, já que esse torrão aqui, além de úmido, estava congelado, provável até que as raízes mais finas, estejam para baixo, e assim, eu vou manter, pelo menos se eu conseguir, dar uma limpeza, até essa região aqui, já é suficiente, essa retirada, desse excesso de material, também ajuda, a eu controlar a umidade, porque aqui embaixo, por exemplo, realmente descongelou, só muito aqui próximo, do que parece, está um pouco congelado ainda, mas por ser matéria orgânica, acumula muito mais água, embora essa árvore esteja, acostumada a viver, em locais que inundam, ter um controle adequado, da umidade, do substrato, do solo, também ajuda, não só no desenvolvimento, das raízes, como na saúde delas, como eu estou mexendo agora, no inverno, eu até poderia fazer, uma limpeza, muito mais radical aqui, se eu estivesse mexendo, num pinheiro, por exemplo, eu não faria isso, se eu estivesse mexendo, no pinheiro, o que eu faria, dado que, ela tem uma quantidade, reduzida de raízes, eu não faria, nenhuma mexida aqui agora, eu simplesmente, colocaria num vaso grande, para ela realmente, desenvolver novas raízes, se recuperar desse trauma, e aí, em um ou dois anos, eu faria a limpeza, da metade das raízes, ou de um quarto dela, por exemplo, faria toda a limpeza aqui, e aí completaria, com substrato de bonsai, um, dois anos depois, faria mais um quarto, até que eu conseguisse, me livrar de todo, o torrão original, mas essa espécie aqui, em especial, ela até aceita, eu que não quero fazer, tá, mas ela aceita, uma, uma poda, um pouco mais radical, nas raízes, uma limpeza maior, tanto que a outra, o outro larte, que eu tenho, eu cheguei a fazer, praticamente, uma limpeza total, e a árvore, se desenvolveu, super bem, só que, uma árvore menor, essa árvore aqui, eu quero fazer, um projeto, bem maior, com uma quantidade maior, de agulhas, então, eu estou fazendo, uma limpeza, um pouco mais moderada, justamente, para, facilitar, o processo de recuperação, para acelerar, o processo de recuperação, da árvore, para que vocês, tenham uma noção, essa é a quantidade, de matéria orgânica, que eu tirei, da parte de cima, da árvore, então, uma quantidade, até bem grande, realmente, para que o substrato, possa evaporar, aqui, tem ainda, a terra, que é o, o terreno arenoso, aonde essas árvores, normalmente, vivem, aqui na província, de Manitoba, então, vejam que está bem, encharcado, o solo, então, ao tirar, esse excesso, de matéria orgânica, de cima, eu ajudo, com que, essa terra, que ainda, está em volta, das raízes, dessa árvore, que isso aqui, consiga transpirar, e evaporar, para não ficar encharcado, desse jeito, aqui, como está, o tempo todo, vejam que, com relação, comparando o caixote, com essas duas raízes, aqui, mais grossas, o caixote, realmente, ele está, um pouco raso, mas, eu fiz de propósito, primeiro, porque essas raízes, elas estão, muito grandes, e, pouco provável, que nasçam, raízes menores, daqui, então, é mais provável, que eu venha, a tirar, essas duas raízes, no futuro, qualquer poda, aérea, que eu vá fazer, nela, eu vou esperar, realmente, que os botões, que esses botões, eles comecem, a inchar, me mostrando, que as agulhas, estão para nascer, aí, eu tenho, uma certeza, maior, de quais galhos, realmente, estão vivos, quais não estão, para fazer, uma seleção, correta, eu vou colocar, aqui, um pouco de, substrato, para segurar, a tela no lugar, como a árvore, vai ficar aqui, por cima, não tem necessidade, de colocar, nenhum tipo, de arame, ou, qualquer coisa, do tipo, para segurar, essa tela, não tem o menor, risco da tela, correr, fazer um, um morrinho, aqui no meio, que aí, eu posiciono, a árvore em cima, e ajeito ela, porque, esse montinho, eu preciso ter certeza, que toda essa parte, toda essa terra, né, todo esse substrato, esse, esse torrão, essa terra, que veio presa, junto com as raízes, da árvore, que realmente, não tem espaço, nenhum aqui embaixo, porque você, eu não consigo, agora, acessar, aqui a parte de baixo, para levar o substrato, para lá, então, é importante fazer isso, para ter certeza, que toda essa área aqui, todo esse torrão, que as raízes, por baixo, elas, estarão, 100% em contato, com o substrato, ajeitar aqui agora, mas ainda dá, para colocar mais substrato, só que, antes de ajeitar, eu vou colocar, alguns parafusos aqui, para cruzar, um arame, para um, prender essa árvore aqui, para que ela realmente, não se mexa, e eu quero empurrar, essas duas raízes, mais grossas, para baixo, então, eu vou colocar aqui, um pedaço de madeira, alguma coisa, que é para ajudar, a empurrar, para dar até, mais um pouco mais, de estabilidade, eu já coloquei, dois parafusos, de cada lado, e separei aqui, dois pedaços, grandes, de arame, para poder passar aqui, e prender bem, essa, essa árvore, eu estou colocando, esses dois, esses dois, pedaços aqui, de plástico, para que proteja, a árvore, dos dois lados, então, desse jeito, a gente consegue fazer, um pouco mais de pressão, mas o arame, não corre o risco, do arame, morder, o troco da árvore, para dar, a pressão, porque agora, o arame, ele está frouxo, então, para poder dar a pressão, e deixar, ele bem preso, essa árvore bem presa, eu vou torcendo o arame, até que, opa, até que, ele fique, bem esticado, então, para que a gente, possa distribuir, a tensão, dos dois lados, vamos aqui também, torcer, do lado de cá, para fazer, esse tipo, de, de amarração, e eu prefiro, muito mais, o carro arame de cobre, tá, que é o que eu estou, usando aqui, dá para fazer, o arame de alumínio, dá, mas, o arame de alumínio, por ser, mais, flexível, tem que se tomar, um cuidado maior, para ele não arrebentar, porque ele pode, arrebentar a pressão, aqui, aqui, vai ser um pouquinho mais difícil, por conta dessa raiz, que ainda está alta, mas, vamos lá, e aí, vocês podem me perguntar, por que, que eu prefiro, fazer, desse jeito, né, ao invés, de prender, a árvore, como tradicionalmente, se faz, por baixo do vaso, eu prefiro, dessa maneira, por algumas razões, essa árvore, em um, dois anos, ela, as raízes dela, já terão crescido, o suficiente, para mantê-la, firme, nesse caixote, de madeira, quando isso acontecer, eu não preciso mais, desse arame, aqui, então, eu posso tirar, o arame daqui, e ter certeza, e deixar a planta, aqui, solta, se eu simplesmente, prendesse por baixo, eu ia atingir, o mesmo objetivo, que é o de dar, estabilidade, para essa árvore, no entanto, esse arame, ele, poderia marcar, ou machucar, alguma raiz, né, ele, poderia trazer, algum problema, para as raízes, enquanto elas, estão crescendo, é possível, é, assim, é uma técnica, usada, muito usada, é, se essa árvore, fosse um bonsai pronto, né, é, ou se, por exemplo, se ela estivesse, indo, é, para uma exposição, lógico, que esse arame aqui, não é o mais bonito, eu não conseguiria, fazer isso, de maneira, tão fácil, num vaso, de porcelana, por exemplo, né, correria até o risco, de quebrar, o vaso, se eu estivesse passando, em volta do vaso, então, se essa árvore, ela já estivesse, num vaso de bonsai, aí, com certeza, eu estaria, um pouco mais limitado, e teria que amarrar, a planta, por baixo, é, nesse caso aqui, como esse caixote, de madeira, é um caixote, para treinamento, então, eu prefiro fazer, dessa forma, e, não correr o risco, de, não correr o risco, de machucar, nenhuma raiz, bom, pelo que eu estou vendo, aqui, ela já está, ela está se mexendo, um pouquinho, bem pouquinho, só que, o que eu vou fazer, aqui agora, aqui já está bem, já está com uma tensão, como eu vou colocar, mais um arame aqui, eu não quero correr o risco, também, de colocar tensão, demais, e acabar, quebrando, o parafuso, que eu vou ter que começar, tudo do zero, o que eu vou fazer, aqui agora, eu vou colocar, mais um par, vou colocar, mais um par, de arames aqui, um desse lado, um desse lado, de cá, porque eu quero, colocar alguma coisa, aqui, para empurrar, essa raiz, para baixo, como eu comentei, e aí, fazendo, essa última amarração, a árvore, vai estar completamente, presa, e estável, eu acabei, tendo que adaptar, um pouco, a estratégia, para posicionar, essa raiz, porque o arame, que eu havia imaginado, colocar aqui, não funcionou, como eu achei, que funcionaria, então, o que eu fiz, como eu tinha, essa, essa madeirinha aqui, eu, prendi ela aqui, desse lado, e do outro, né, coloquei, por debaixo, do arame, e aí, com isso, eu consegui, ter a pressão, necessária, para jogar, tanto essa raiz, quanto a outra, para o lado, e aí, ó, vê que a árvore, agora, ela está completamente fixa, aqui, nesse caixote de madeira, ela não está se movendo, o que é o necessário, para não quebrar, né, para que o movimento, não quebre, as novas raízes, quando elas nascerem, normalmente, depois de transplantar, as minhas árvores, eu sempre rego, elas em abundância, não só para reidratar, as raízes, mas também, para lavar o substrato, tirar toda aquela poeira, que fica, principalmente no meu caso, em que o substrato, é 100% inorgânico, no entanto, hoje, eu não vou fazer isso, a terra que está ali, em volta das raízes, está muito úmida ainda, até úmida demais, poderia estar menos, essa árvore aqui, não tem massa verde, então, ela não tem necessidade de água, já tem água nas raízes, então, eu não vou precisar, regar essa árvore agora, também, confesso que seria um desafio, tanto lá fora, no meio da neve, ter que levar isso para lá, pegar água, enfim, não seria uma tarefa, muito fácil, aqui, como é tudo de madeira, eu não poderia, regar essa árvore aqui dentro, então, com essa árvore, está tudo pronto, eu não vou fazer nenhuma poda agora, eu vou realmente esperar, com que ela comece a brotar, aqui, essa, esses brotos aqui, eles começam a ficar, numa cor caramelo, e aí, dá para começar a ver o verde das agulhas, aí sim, vai ser o momento, de eu fazer uma poda, e começar a fazer a seleção de galhos, eu vou esperar, essa árvore tem mais dois meses de dormência, então, não está na hora de fazer isso, as outras árvores, que eu também coletei, e que eu comentei no outro vídeo, que o meu intuito era montar uma floresta com elas, infelizmente, eu não vou poder fazer nada, elas estão completamente congeladas, no local que elas estão, eu tentei tirar, mas eu vi que se eu forçar, para poder quebrar o gelo, eu vou acabar, eu corro o risco de quebrar as árvores, ou de quebrar as raízes delas, e assim, eu não quero danificá-las, então, eu vou esperar um pouquinho, vou segurar a ansiedade, e espero aí, até o início da primavera, quando as temperaturas já estiverem acima de zero, e o gelo derreter, aí eu consigo tirar elas de lá, e consigo fazer a floresta, que eu tanto quero fazer, tá bom? Então, essa daqui vai ficar desse jeito, as outras, realmente, infelizmente, só no ano que vem. E por falar no ano que vem, como a gente já está pertinho, aí, da virada do ano, esse é o último vídeo de 2022, então, eu aproveito para me despedir de vocês, desejando um excelente 2023, que o próximo ano, seja um ano de muita saúde, muito sucesso, muita paz, né, e que vocês consigam realizar os sonhos de vocês, que vocês continuem, cultivando, ou admirando bonsai, tá? E a gente se vê, no próximo vídeo, no ano que vem, 2023, com força total. Eu vejo vocês lá, espero todos vocês. Tchau, tchau.